Fala galera ligada no canal, beleza? Ayrton Santana mais uma vez Falar sobre a ABTV Eu não gostaria de falar desse canal, não estou falando mal desse canal, tá? O vídeo não é falando mal do canal De nenhum membro do canal É apenas comentando o vídeo que eu assisti Que é de uma suposta briga Né? Chega um cara lá e ele começa a cobrar satisfação Porque ele era coach de um cara E acaba não sendo mais besteira Aí o Toguro entra ali pra tentar apartar a briga E ele começa a tretar com o cara O vídeo, cara, infelizmente Eu não queria falar, usar esse termo Mas ele é descaradamente fake, cara Tá? Essa é a minha opinião Por quê? Onde você já viu uma briga Em que ninguém toma um soco Ninguém dá um soco, né? Esse é um motivo O segundo motivo Porque eu acho que o vídeo é fake Né? Na minha opinião Eu afirmo que o vídeo é fake Que é porque Como ele é gravado dentro de uma academia Nunca Que o dono da academia Ia permitir que o vídeo De uma briga fosse filmada na academia Entendeu? Você tem um estabelecimento Você não ia permitir que o cara Fizesse alguma coisa Que manchasse a imagem da academia Por exemplo Pô, aqui é uma academia Que o pessoal sai na porrada do nada Entendeu? Então Esses são os dois motivos Por que eu acho que o vídeo é fake E o segundo Motivo É a reação dos caras Uma reação assim Muito bipolar Uma hora o pessoal tá explosivo Outra hora o pessoal tá calmo Pô, todo mundo sabe Que quando você tá numa briga Cara O cara vem pra cima de você Você vai ficar explosivo o tempo todo Cara Entendeu? E Esses são os motivos Por que eu acho que o vídeo é fake, né? E não é a primeira vez Que a BTV O pessoal critica de que tá fazendo novelas Assim Eu não tenho nada contra um canal Fazer um vídeo fake O único problema É quando o canal Ele abusa Entendeu? Da inteligência das pessoas De perceber que o vídeo é fake Entendeu? Esse é o problema É Não é de hoje que isso vem acontecendo Antigamente a BTV era um canal Que era estilo a Dragon Pharma hoje Né? Era um canal que tinha bastante Formação Em relação a musculação Dieta Né? Treino Tudo Só que De uns tempos pra cá Ela foi Foi caindo Assim a qualidade Na parte de formação E querendo buscar um pouco mais De entretenimento Aumentar o número Aumentar o público Né? Eu acho que a intenção deles É não pegar o público Não só o público Bodybuilder Mas também o O pessoal de fora Entendeu? O pessoal que não acompanha esporte Acho que a intenção deles é essa É essa Mas fica aí, né? A galera percebeu que é fake Então muita gente criticando Tudo Eu não tenho nada contra o canal Eu só tenho contra Assim quando Alguém faz um vídeo fake Que A pessoa Percebe que é fake Assim Na lata E ainda a pessoa fica negando Dizendo que não é Entendeu? O Toguro comentou Num vídeo de outra pessoa Que fez uma crítica lá E que ele nunca criticou O vídeo de ninguém Cada um faz seu trabalho Eu concordo Cada um faz seu trabalho Cada um gera seu tipo de conteúdo Só que você trabalha com o público Né? Então você tá sujeito a críticas Entendeu? Você tá sujeito a críticas E quando você começa a fazer Vídeo fake Cara Dependendo do conteúdo A galera começa a criticar mesmo A galera acaba não gostando Eu sou um dos Que se desescreveu do canal Porque eu não tava me identificando Com o canal Entendeu? Eu não tava me identificando Com o canal Eu acompanho O canal da Dragon Tá? Dragon Farm Entregar o TV Entre outros canais Entre outros, né? Que tem um pouquinho mais de conteúdo Que eu consiga Assistir o vídeo E tirar um Nem que seja 1% de informação Entendeu? Essa é a minha intenção Quando eu assisto Um canal desse, tá? Cada um procura O que quiser Tá? Mas é isso aí Minha opinião Beleza? Eu vou deixar o link aqui De um vídeo da BTV Que eu curto pra caramba Eu vou deixar na descrição Aqui embaixo E é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa um like Se você não gostou Eu não posso fazer nada Então se inscreva no canal Beleza? Dá uma força pra mim aí Que aos poucos Eu tô Alcançando aí Os objetivos Beleza? Falou Então se inscreva no canal Então se inscreva no canal